Bom, gente, hoje eu quero falar sobre a evolução da internet. Eu já tive internet discada e uma conta absurda de telefone. Já frequentei muito lan houses, salas de bate-papo da UOL e adorava o Orkut. Adorava tanto que os patrões de onde eu trabalhava bloquearam. Bloquearam o Orkut na empresa. E aí, contra a minha vontade, eu tive que ceder o Facebook. Saudades dos depoimentos, dos escreves, dos grupos insólitos, da colheita feliz e dos budipoc. Acho que é assim que fala, aqueles bonequinhos que a gente criava a nossa imagem e semelhança. Além de, quando o Orkut terminou, eu ter perdido uma vida toda de fotos. Hoje em dia é difícil alguém não estar conectado, mesmo que seja no celular. Meu canal mesmo é 99% gravado através de um celular. E agora, olha o que aconteceu. Estou muito triste mesmo. Nem sei como vou conseguir continuar gravando a minha rotina. Posso fazer vídeo através do webcam? Posso. Mas não é a mesma coisa. Não tem mobilidade. E esse ângulo que mostra, em close, a minha cara de traquinas, ninguém merece. Não quero parar com os vídeos e nem com o canal. Então, vamos ter que fazer das tripas coração para tentar conseguir outro celular. E apertar cada vez mais o orçamento, que já está bem apertado. É um perrengue atrás do outro. Primeiro, perdi a monetização do canal. Fiquei um mês sem ter as minhas views contabilizadas. Graças a Deus, recuperei. Agora, o celular com o qual eu gravava minhas rotinas pifou. Mas, pensando com otimismo, todos esses percalços são para valorizar cada vez mais cada inscrito, cada like, cada gentil comentário, cada visualização. Porque está sofrido, está puxado. Não tenho muitos recursos para fazer vídeos tops. Mas, mesmo dessa forma tosca e simples, saber que vocês continuam acompanhando o meu canal me dá ânimo para continuar. Tamo junto. Tô triste. Mas, acho que vai dar certo.